MÚSICA Eu tô com a Atina que vai falar um pouquinho mais pra vocês sobre esse empreendimento. A Atina, fala pra mim o que é o Chácaras, enquanto vocês estão lançando já um terceiro condomínio, não é isso? É, nós estamos no terceiro condomínio, nós lançamos no Feral da Caixa e hoje nós estamos localizados na Nova Belém, onde a gente chama, que é na Augusto Montenegro. Nós estamos no lugar mais bem localizado da Augusto Montenegro, onde a gente tem do lado a Independência, na frente nós temos o Líder 24 Horas, além de termos o Shopping, o Parque Shopping aqui do nosso lado. O que é um diferencial, né? Eu estava conversando com os corretores há pouco e eles me falaram o seguinte, que o maior diferencial de vocês, além, claro, de estar próximo de shopping, de faculdade, de supermercado, é a questão da Independência de cada condomínio, é isso mesmo? Isso, na verdade, o Chácaras Montenegro, ele é um complexo. Dentro do Chácaras Montenegro, nós tivemos o Jatobá, o Cedro e agora nós estamos no nosso último condomínio, que é o Chácara IP, que ele vem com o diferencial de qual? A gente tem uma entrada, um posto de entrada para o Parque Shopping. Então, esse é um dos nossos fortes, além da sustentabilidade, de nós trabalharmos a ecologia dentro dos nossos empreendimentos, a qualidade de vida acima de tudo. Então, quer dizer que aquele cliente que hoje vier aqui, conhecer o empreendimento, que fechar negócio com vocês, o Parque Shopping está inaugurando o ano que vem, não é isso? Isso, o Parque Shopping está inaugurando em abril do ano que vem e nós estamos entregando o Jatobá em novembro de 2012 e em sequência vem o Cedro em fevereiro de 2013 e posteriormente, que é o nosso último lançamento, o Chácara IP em julho de 2013, com o diferencial que é a entrada para o Parque Shopping. Então, eu vou voltar contigo e me fala uma coisa, Atina. Hoje, para eu adquirir um apartamento no Chácara IP, quais são as minhas opções de quantidade de quartos, quantidade de garagens? Bom, nós temos apartamentos de dois e três quartos, nosso menor apartamento é de 69 metros quadrados, que se você for ver, é um apartamento excelente, temos de 78 metros quadrados e 88 metros quadrados, sendo que com 69, que é nosso menor apartamento, com uma vaga de garagem e os demais com duas vagas de garagem. Então, você está com uma família tranquilamente, 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 tranquilamente. Independente da quantidade de filhos? Independente da quantidade de filhos, você tem o espaço, você entra no nosso apartamento, nos decorados, você se sente realmente que ele tem um cheiro de lar. O que a gente quer passar isso para os nossos clientes? Que eles se remetam ao apartamento e se sentem em casa. E assim, vá se sentir em contato totalmente. Além da qualidade que ele tem do produto, a qualidade que ele vai ter de vida, de estar diretamente ligado com a natureza. Olha só, não tem, né, como nós pensarmos em um lugar, um lar para se viver, que não esteja perto de faculdade, perto de shoppings, perto de supermercados, de farmácias. E assim, nós estamos aqui no Augusto Montenegro, não é isso, Joaquim? Eu quero saber para aquela família que está procurando conforto, segurança e comodidade, o Chácaras IP, ou qualquer um deles que está sendo oferecido pelo Chácaras Montenegro, é uma boa opção para o seu cliente? É, eu acho até a melhor opção do Augusto Montenegro, porque aqui nós estamos perto, bem próximo, praticamente, na esquina da Independência, na frente do Líder 24 Horas, agora Belém importado, quer dizer, faculdade, shopping, tudo aqui perto, tá? E a localização, eu não posso falar nada, porque todo mundo comprova, tá? Que é o melhor e mais bem localizado produto que nós temos no Augusto Montenegro, é o Chácaras Montenegro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha só, não tem como falar num produto de qualidade, que a status não esteja por trás e que não estejam boas as empresas oferecendo. Nós estamos aqui com o Márcio da Innova, ele vai me falar um pouquinho e vai tirar suas dúvidas em relação a valores. Márcio, hoje, quem é que pode adquirir o Chácaras IP ou um dos outros empreendimentos do Chácaras Montenegro? Olha só, o Chácaras Montenegro tem três tipos de planta, ele vai de 69, 78 e 88. Oscila, eu tenho que classificar ele de andar, do mais baixo ao mais alto e ele vai oscilar os valores. Ou seja, hoje, um de 69 eu preciso ter uma renda média de 6.500 reais e chegando de 88 uma renda média de 8.500 reais. Ou seja, qualquer pessoa nesse padrão pode comprar um Chácaras. Então, quando a gente fala em você financiar um imóvel hoje em dia, existem bancos que são confiáveis, bancos parceiros já trabalham hoje em dia com vocês. Como é que funciona esse financiamento? Ok, hoje, 30% da obra é financiado com a incorporadora e 70% eu jogo para o financiamento. Hoje, eu posso dizer que existe uma certa exclusividade com o Bradesco, mas se eu tiver preferências pela Caixa ou por qualquer outro banco que eu tenha um bom relacionamento, eu vou direcionar para esse banco que eu tenha um bom relacionamento. E para aquele cliente que já conhece, ou já ouviu falar a respeito do Chácaras, do empreendimento da Estados, o que ele precisa fazer para saber se ele está apto a adquirir esse apartamento? O primeiro passo é ele chegar até aqui, marcar a agenda, uma visita com qualquer uma das imobiliárias que estão aqui, de preferência em Inovar. Agendou, a gente faz uma breve análise de crédito, aprovou, roda contrato, já é o futuro morador do Chácaras. Agora, me diz uma coisa, como é que funciona essa pré-aprovação? O que o cliente precisa de imediato? O que ele precisa trazer de imediato? A documentação básica hoje, o que é que se pede? Seria para qualquer tipo de financiamento, RG, CPF, Comprovado de Residência e de Renda. Feito isso, eu faço análise de crédito aqui, passo para o incorporador, ele analisa, dando ok, finalizou. Obrigado, olha só, como o Márcio da Inovar falou, basta você agendar uma visita até aqui no estande de vendas da Estados do Chácaras Montenegro e conhecer quem sabe não vai ser o seu futuro lá e você não vai trazer sua família, seu filho, sua mulher, para viver bem e próximo à natureza. É um local muito bom para criar filhos, para você ter acesso, vai inaugurar o nosso shopping aqui ao lado, supermercado, churrascarias, também bem próximas. Então, é um local realmente que só tem a oferecer muitas coisas boas para todo mundo, né? Entendi, então quer dizer que a escolha já é um planejamento futuro para os filhos que vêm por aí. Com certeza. Certo, então assim, me fala o seguinte, tu vai assinar o teu contrato agora e a gente vai filmar você assinar esse contrato, vamos lá? Vamos lá. Bom, a Estados é uma empresa que ela está desde 2002 no mercado, né? Exatamente do maio de 2002, então ela já tem uma história, assim, que todos os empreendimentos que eles lançaram, eles entregaram no prazo, sem atraso. Então, é uma empresa de confiança, que o cliente pode ficar plena confiança que ele vai receber o empreendimento dele no prazo, no dia, na hora certa, né? E sem falar que o nosso empreendimento Chacras Montenegro, aqui na região, é o melhor produto do Augusto Montenegro, posso lhe dizer assim, porque eles estão oferecendo qualidade de vida para o cliente. Você vai ter um condomínio de paisagismo, um paisagismo diferenciado, né? Que vocês podem ver na maquete, o projeto que eles oferecem. Então, eu acho que convidaria todos para conhecer o Chacras Montenegro, que o cliente chega aqui e se encanta. E mesmo, vai fechar um bastante contrato, graças a Deus, né? Eu acho que a equipe toda que é aqui, do Chacras Montenegro, deve ter fechado em 60 contratos ou mais. Olha, então, olha só, a Silvia, se você está procurando alguém para você vir aqui e conhecer o teu empreendimento, o teu novo lar, procura a Silvia ou, então, todos os outros corretores que estão aqui no estande de vendas. Faz como o Silvio, que já assinou o contrato e já garantiu o novo lar da esposa e, quem sabe, futuramente dos filhos. Então, passa aqui. Música Programa Bacana Oferecimento Eletromóveis O bom gosto para o seu lar As Beb Empresas A solução para os problemas do dia a dia de seus funcionários Está na ponta de seus dedos Proteção total e amada Segurança e prêmio para você o tempo todo Tudo casa, construindo o seu sonho de morar bem Executiva Investigações Detetives profissionais altamente qualificados Magazine Nazaré É fácil estar na moda Magazine Nazaré Duque e São Francisco Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL